Eu só procuro fazer o que todos fazem Quando estão com dor de cotovelo Eu grito o nome de quem ama, isto é verdade Pois no meu peito não tem coração de gelo Por causa dela topo briga, topo tudo Eu bebo e choro e ninguém tem nada com isso E se alguém diz que eu devo esquecê-la Fique sabendo, está procurando em guiço Já não importa o passado e o presente É no futuro em que devemos pensar Se ela foi de outro alguém, isso eu não ligo Daqui pra frente ninguém vai nos separar Eu que vivi até agora indeciso E encontrei o amor da minha vida Eu gosto dela, ela também gosta de mim Sou seu benzinho e ela é minha querida Já não importa o passado e o presente É no futuro em que devemos pensar Se ela foi de outro alguém, isso eu não ligo Daqui pra frente ninguém vai nos separar Eu que vivi até agora indeciso E encontrei o amor da minha vida Eu gosto dela, ela também gosta de mim Sou seu benzinho e ela é minha querida Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Água vermelha, rio abaixo vai correr A minha casa, meu dinheiro e meu conforto Foi com trabalho e suor que derramei Quem quiser dinheiro, casa e conforto Vai trabalhar do jeito que trabalhei Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Água vermelha, rio abaixo vai correr Tem vagabundo querendo tudo que é meu Na vida mansa, vivendo sem trabalhar Para vocês que ganharam trabalhando De mão beijada, não deixe ninguém levar Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Água vermelha, rio abaixo vai correr Chegou a hora de dar fim no vagabundo Quem não trabalha é o nosso maior perigo Chegou a hora de botar ordem no mundo Vai ser preciso separar o jolo do trigo Chegou a hora da onça beber água Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Água vermelha, rio abaixo vai correr Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Água vermelha, rio abaixo vai correr Chegou a hora da onça beber água Eu sou a onça e água quero beber Se algum sujeito for sujar a minha água Se algum sujeito for sujar a minha água Se algum sujeito for sujar a minha água Eu sou a onça e água quero beber Saudade bateu no peito, não teve jeito, eu chorei de dor Me fez triste, amargurado, lembra um passado de um grande amor Tentei reprimir meu pranto, mas no entanto não fui capaz Então chorei de saudade, porque este amor na realidade foi um amor imenso demais E agora como viver daqui por diante, se não consigo um só instante esquecer meu passado tão feliz Saudade fez terminar meus dias de paz, porque este amor não morreu jamais dentro deste peito tão infeliz Saudade bateu no peito Saudade bateu no peito, não teve jeito, eu chorei de dor Me fez triste, amargurado, lembra um passado de um grande amor Tentei reprimir meu pranto, mas no entanto não fui capaz Eu então chorei de saudade, porque este amor na realidade foi um amor imenso demais E agora como viver daqui por diante, se não consigo um só instante esquecer meu passado tão feliz Saudade fez terminar meus dias de paz, porque este amor não morreu jamais dentro deste peito tão infeliz Eu sou filho da Bahia com muita honra e eu digo Muitos falam de baiano, mas na verdade não ligo Onde tem baiano tem fibra, onde tem fibra tem perigo Todas as raças são boas, onde tem bom tem pior Não quero dizer com isso que eu tô sendo maior Conheço o Brasil inteiro, capitais e interior Nos lugar onde passei mostrei que baiano tem valor Homem de muita inteligência dada por nosso Senhor Ó Senhora Aparecida, ó meu Senhor do Bonfim Proteja todos os baianos, não proteja só a mim Bahia, minha Bahia, meu berço cheio de luz Primeiro a ser descoberto, terra de Santa Cruz Ninguém tem dó de mim Eu não sei o mal que fiz Eu não sei o mal que fiz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Eu tenho sofrido tanto Deste martírio sem fim Eu choro por um alguém E ninguém chora por mim Ó meu Deus, não me castigue Por reclamar minha dor Mas como eu posso sorrir Eu não sei o mal que fiz Sozinho sem um amor Ninguém tem dó de mim Eu não sei o mal que fiz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Se um dia pelo mundo Eu encontrar um alguém Que me dê amor sincero Sincero eu serei também Se eu tivesse alguém Para chamar de querida Não ia mais reclamar Nem mal dizer minha vida Ninguém tem dó de mim Eu não sei o mal que fiz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Eu quero encontrar alguém Eu preciso ser feliz Nesta noite de inverno Que a tristeza me invade Pra mim nada mais importa Neste mundo de saudade Grandes nevoeiros Grandes nevoeiros Passam Sou obrigado a chorar Ao lembrar de um alguém Que na vida foi meu bem Mas que eu não soube amar Da fronteira da saudade Eu perdi quem tanto amei Hoje nesta noite fria Só tristeza encontrei Ela que foi a rainha Da minha velha esperança Do meu reino de amor Hoje só tenho lembrança Eu perdi minha querida Restou só desilusão Solitário eu fiquei Mas tão logo Mas tão logo me entreguei Ao mundo da solidão Na fronteira da saudade Eu perdi quem tanto amei Hoje nesta noite fria Só tristeza encontrei Eu perdi minha querida Eu perdi meu Nesta casa de família Tem alguém que me adora Nesta casa de família Tem alguém que me adora É uma linda senhorita Que vai ser minha senhora É uma linda senhorita Que vai ser minha senhora Nesta casa de família Sempre dei muito respeito Quando eu tiver a minha Vou agir do mesmo jeito Tenho a moral segura Porque sigo o ditado É preciso dar respeito Se quiser ser respeitado Nesta casa de família Tem alguém que me adora Nesta casa de família Tem alguém que me adora É uma linda É uma linda senhorita Que vai ser minha senhora É uma linda senhorita Que vai ser minha senhora Nesta casa de família Eu venho toda semana Pra ver a pessoa amada Eu levo a vida bacana Vou casar no fim do ano Isso não faço mistério Brevemente vou entrar Para o rol dos homens sérios Eu hide關係 Mais dois Marretta Bem-vendo Lina Lina Nesta casa de família Tem alguém que me adora Nesta casa de família Tem alguém que me adora É uma linda senhorita que vai ser minha senhora É uma linda senhorita que vai ser minha senhora Minha gente dá licença e eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe do estado paraibano Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabano Vim a procurar de amigos, amigos quero encontrar Eu quero deixar saudade, saudade quero levar Só cantando modas boas, alegrei o chambaiano Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano Esteio que nunca cai, jogador que ninguém vence É assim que eu comparo o povo paranaense No estado do ouro verde, cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano O estado de Goiás, beleza não tem igual Onde está nossa Brasília, a capital federal Fecho com chave de ouro, despedindo dos goianos Meu Brasil pode contar com este piracicabano Beijinhos trocados A despedida, hora de partida Suspiro dobrado, lentamente a balsa Nas águas flutuando Saudade levando para o outro lado Porto querido, porto querido Porto querido, no Brasil inteiro Tu és brasileiro, na integração Porto da saudade, Itamaraty Lembrarei de ti em qualquer rincão Oh, ilha dos três estados Sou resignado Devo conformar Só vejo o sinal da ilha Na água que brilha No Rio Paraná Rio Grande encontra O Paranaíba Ponto de partida Nova nova dimensão Formando assim O Rio Paraná Onde está a grande construção Itamaraty Portal do progresso Grande sucesso Grande sucesso Grande sucesso Entrelaçamento De outurnamente Está transportando Trazendo e levando O nosso sustento Oh, ilha dos três estados Sou resignado Devo conformar Só vejo o sinal da ilha Na água que brilha No rio Paraná Narro em versos a triste história Que afinal termina em glória Por ordem do Criador Com toda sinceridade Esta história é uma verdade Palavras do Monsenhor De São Paulo para o Rio A bordo de um avião Uma voz quase chorando Vindo da tripulação Avisava aos passageiros Que apertasse o cinturão Vamos se jogar no mar Tem incêndio no porão Ouvindo a triste mensagem Todos aqueles passageiros E a vida terminando Seus minutos derradeiros Sufocados na fumaça E vinha do bagageiro Uns choravam Outros gritavam No mais triste desespero Lá estava o Monsenhor Vendo a vida tão pequena Ele fez uma promessa Na sua mente serena Mãe do perfeito socorro Livrai-nos da triste cena Se eu voltar para Rio Preto Lhe prometo uma novena Voando muito baixinho O piloto conseguiu A base de Santa Cruz Lá no estado do Rio Um grupo de salvamento O bagageiro abriu O fogo tinha apagado O fogo tinha apagado Só fumaça que se vê Foi a Santa Milagrosa Que atendeu o Monsenhor Hoje o padre religioso Com carinho e com amor Ergue a ela um santuário Tão lindo como uma flor E não fale a tua novena Revelando o seu valor Lá no estado de Minas No motel beira da estrada Chegou o jipe meia-meia No dia de juvarada Todo doberto de lama Tinha com a porta rasgada O motorista do carro Estava sujo de barro Com sua roupa molhada Já estava escurecendo Resolveu fazer posada Encontrou na portaria Uma dona delicada Disse a ela Eu quero janta E uma cama separada Por aqui vou descansar Não aguento viajar Seguirei de madrugada A dona lhe respondeu Pode seguir a jornada Meu motel é de primeira De segunda não tem nada Só os pés do tubarão Pobre aqui não faz parada Montei um motel mineiro Pra quem tem muito dinheiro Minha história tá contada O moço lhe perguntou Fazendo um ar de risada Quanto vale esta pensão Conforme está mobiliada Quero quinhentos milhões Tudo numa só bancada Sem falta nenhum cruzeiro Vai em cima do dinheiro A escritura registrada Sou o dono do barraco Vá buscar a papelada Destrancou a fechadura De uma pasta lameada Tirou um cheque visando Deu uma soma dobrada É do banco brasileiro Quero troco do dinheiro E a pensão desocupada Tchau E aí